Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, mil dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês aqui, mano. Tô enviando brindes. Lembrando, a próxima remessa libera agora dia 19. Hoje começou a liberar vários brindes especiais aí. Amanhã libera mais brindes especiais. Dia 19 libera os brindes normais aí. E tamo renovando aí, restocando. Dia 20 tem um reestoque gigantesco aí. Eu já vou restocar pra esse mês e pro próximo. E, mano, é o seguinte, ó. Hoje também tá tendo doação de adesivos. Como funciona? É só você ir lá no Discord, mandar seu trade URL e me escrever doação de adesivo, que eu vou estar te doando o adesivo. Talvez hoje vai ter live. Eu tô resolvendo uns problemas aí, cara. Tô programando o negocinho ali. E tá meio difícil de fazer live esse dia. Por isso que eu não tô fazendo. Eu quero terminar de fazer tudo que eu tenho que terminar, pra quando voltar a fazer live já não ter que parar, entendeu? Então, mano, é o seguinte, ó. Tô fazendo aqui a doação, enviar. Vou aceitar no celular aqui os adesivos pra todo mundo aqui. Que mandou lá no WhatsApp, que mandou no Discord. Pode ir lá, porque já tem muito adesivo. Eu tenho uns 300 adesivos no total aqui sobrando, beleza? Então, manda lá. Tem adesivo de alguns desse Major, outros do Major anterior. Não é adesivo baratinho, é coisa simples, tá ligado? Pra você colar na sua arma, não é nada caro, tá ligado? Tem uns até que chegam nos 2, 3 reais, mas... A maioria é baratinho. Ó, blinde do Pombom aqui, ó. Alpi Leonor. Uma das facas da STK, a do blind, a outra libera amanhã. Amanhã ou depois de amanhã não lembro agora. Uma das facas da MTK, a outra libera amanhã. A faca do Sketch aí. Mais adesivo. Vamos ver aí. E, mano, vamos aceitar tudo no celular aqui agora. Deixa eu aceitar no celular aqui. Lembrando pra vocês, vou mostrar pra vocês agora. A próxima remessa libera agora dia... Dia 19. Lembrando a vocês que eu tô sempre usando 2 skins pra fazer as entregas. Que assim eu deixo sempre, tipo assim, 30, 60 skins em cada Steam. Que assim eu não preciso ficar esperando o pessoal aceitar pra enviar, tá ligado? Assim eu consigo acelerar. É... Cadê? Eu vou até passar essa segunda Steam minha pra uma pessoa que vai me ajudar a entregar os brindes pra acelerar. Eu vou deixar essa Steam com ele, beleza? Pra mim poder, eu só vou aceitar no Steam Guard quando precisar aceitar. E assim vai ficar mais rápido e mais fácil de tá enviando brinde pra vocês. Porque sempre tá sendo um número bem grande de brindes. Então, manos, vamos ver aqui. Vamos aceitar, vamos aceitar. Aceitei aqui. Aceitei aqui. Aceitei aqui. Tô aceitando os últimos aqui agora, pessoal. Beleza, pessoal. Vamos ver aqui. É... 22 propostas enviadas. Só esperar o pessoal aceitar aqui, beleza? Dois brindesão aqui. Já aceitaram adesivo aqui. E vamos esperar. Pode mandar lá que ainda dá tempo. Vamos lá mostrar pra vocês o formulário. Pessoal, estamos aqui lembrando que o novo formulário tá unificado agora, tá? Muita gente aí que não sabe aí tá sabendo. Agora é unificado o formulário do CSI Bonético Insane. Qualquer um dos dois que você depositar aí, você pode estar fazendo esse formulário aqui pra receber o brinde, beleza? Esse formulário vai ser todos os meses unificado aí. Sem limite. Quantas vezes você depositar, você pode receber brinde. E lembrando vocês, o formulário do doação tá doando aí, cara. A doação vai... Deixa eu até ver aqui, ó. É dia 22 que vai... Desculpa o cachorro latindo aí. Dia 22, 21 vai acontecer a doação. Dia 21 vai acontecer a doação. E, cara, tem muitas skins. Tem 100 skins, 105 skins. E até agora só tivemos 40 formulários. Se você não tá participando do doação ainda, lembrando que é uma por pessoa. Corre lá e participa. Dá tempo ainda, beleza? Ainda tem 60 vagas pra doação aí, velho. O YouTube não tá divulgando muito vídeo. Então, teve pouca gente que viu o vídeo da doação. Pouca gente participando. Corre lá que ainda tem muita vaga aqui pra você receber uma skinzinha top aí pra você, beleza? E basicamente é isso, guys. Novo formulário aí. Do CSI Bonete. Doação ativa. Novos brindes aí. Entregas dia 19, beleza? Hoje não teve open case. Amanhã vai ter open case. Comenta aí, pessoal. Eu quero a ajuda de vocês. Vai começar em breve aí o sorteio pro formulário antes de vocês. E eu quero aí ideia de você do que gravar aqui no CSI Bonete, beleza? O YSN ganhou 10 dolinhas aí naquele vídeo lá. E hoje eu vou dar mais 5 dolinhas pra quem me falar desse vídeo aqui em comentário, beleza? Uma ideia legal do que gravar aqui no CSI Bonete. Tipo assim... Ah, batalha de caixa que eu já faço. Batalha X contra X. Alguma ideia aí que você tem inovadora, alguma coisa? Comenta aí o que você acha que é legal. Que a melhor ideia é ganhar 5 dolinhas aí via boleto ou TRX no CSGO.net, beleza? Então é isso, mano. Valeu. Lembra de ativar o sininho aí que o YouTube não tá divulgando o vídeo. É nóis. Valeu. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí, PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. E aí E aí